Música 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 A coelha da baranga me arrastou A coelha da baranga me arrastou A coelha da baranga me arrastou Me arrastou lá pra cima do seu morro Hoje o meu medo é um pedido de socorro Digo o marido que transfira pra cá Alho pra botar a gente na mesa Da amizade retiro o meu alimento Em sacanagem vou buscando meu sustento Fazendo música pra copos, relaxar o seu encontro se soltar Corre e vem pra ver Toda cidade já movimentou a praça A molecada vem descendo a ladeira Na vai vir da sojeira com uma louca de fumaça Corre e vem pra ver Só me anunciar que eu era um louco E perto dela só andava com um bom gozo Negra do meu lado, me do meu lado, me do meu lado E o meu lado, me do meu lado Mas tudo bem Não é sempre que jogamos pra ganhar Tanto isso a baranga da ciranda tira até as havaianas E me tira pra dançar Mas tudo bem Tanto isso a baranga da ciranda tira até as havaianas Me arrasou Me arrasou lá pra cima do seu morro Onde o medo era um pedido de socorro De uma gente que transpira pra caralho Pra botar leite na mesa Da amizade retiro o meu alimento Em sacanagem vou buscando meu sustento Fazendo música pra copos, relaxar o seu encontro se soltar E aí galera Esse vídeo que vocês acabaram de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Então anota aí Todo domingo a uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Ah, não fica triste não Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima Falou rapaziada Valeu Deixa eu dar uma arrumadinha aqui E... Não... Se inscreva no canal.